Vamos de informações do setor policial, a gente volta ao vivo agora com o Albert às 7 horas e 6 minutos. Albert Silva, quais são as informações agora? Porque esse final de semana tivemos muitas ocorrências aí no setor policial. Pois sim, Ana, muitas ocorrências aí no plantão policial registradas nas últimas 48 horas, né, envolvendo aí motos, motociclistas. A cidade estava bem movimentada e a polícia estava atenta, viu, estava atenta para coibir a prática aí, né, de manobras. Então a polícia estava atenta, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, a polícia rodoviária federal. Estava todo mundo muito atento nesse final de semana aqui em Transagoas. E ontem, né, durante o patrulhamento aqui na Lagoa Maior, viu, a polícia visualizou aí uma moto, até aí tudo bem, uma Honda, né, uma XRE300. Só que esse homem, ele estava trafegando pela contramão. Olha só que audácia, viu, ele estava trafegando pela contramão, né, na direção da Avenida Aldair Rosa de Oliveira, em frente aqui aos quiosques. E aí o que aconteceu? Foi dado ordem de parada, né, e aí esse condutor que tinha 21 anos desembarcou aí dessa moto, apresentou aí falta de equilíbrio, aquela fala alterada. Ou seja, tomou aquela canjibrina, né, Ana? Levantou suspeita de estar conduzindo aí sob efeito de auto. Foi comprovado que o condutor aí, ao realizar o teste do bafômetro, obteve um resultado de 0,71, configurando crime, né, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, ele foi convidado aí, né, pra ir até a delegacia, pra esclarecer aí e provavelmente ficou à disposição da autoridade policial. Estava aí trafegando uma moto, né, praticamente aí com o uso de álcool. Depois, Ana, por volta das 4 horas e 10 minutos, né, a polícia também visualizou uma Honda Bis, né, uma Honda Bis, com duas ocupantes. Estava a garupa, essa garupa estava com uma lata de cerveja, chamou a atenção dos policiais, os policiais deram ordem de parada. A condutora, que tem 40 anos, né, durante entrevista da abordagem aí, os policiais também sentiram um forte odor aí, proveniente, né, que a condutora teria, sim, bebido, né, tomado alguma bebida alcoólica aí. Fizeram, né, o teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,51 miligramas, configurando também crime de trânsito, viu? Ambos, né, os dois condutores aí foram encaminhados pra delegacia de pronto-atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça, portanto, em responsabilidade aí desses condutores, né, está aí trafegando, ainda mais de moto ainda, né, sob efeito de álcool. Só que a polícia estava atenta e conseguiu aí tirar de circulação, pelo menos, né, sob o efeito do álcool aí pra evitar aí um acidente, né, então, está protegendo a vida desse condutor e das pessoas que estão na via, portanto, a polícia, esse final de semana, estava bem atento aí a esse comportamento de alguns motociclistas aqui na nossa cidade, Ana.